Oi pessoal, vou fazer a conversão da parte de produção da atividade complementar de redação terceiro ano. Vocês vão receber o gabarito, né, via WhatsApp, as correções da parte de interpretação de texto. Então, vou fazer a parte de produção do quadro. Então, vamos para o exercício 6. Vou falar assim. Ler a anedota e seguir uma questão matemática. Depois, seguindo as orientações, você irá transformar em um texto teatral. Na verdade, isso porque isso é uma esquete. Mas, se for uma esquete, um tipo de texto teatral, é a mesma coisa. Lembrando que a esquete é um texto teatral mais curto e que, geralmente, tem humor. Então, por isso que a gente vai transformar a anedota nessa esquete. Lembre-se das características desse gênero textual e use sua imaginação. Bom trabalho. Vou ler a primeira anedota. Fala assim. Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais aquele chororô, perguntou. Por que você está chorando, Juquinha? Eu perdi a moeda de um real bem do meu pai. Toma aqui um real. Pronto. Nada de chuva. Resumindo. Pouco depois, o Juquinha voltou a chorar. O que é isso, Juquinha? Será que perdeu o real que eu te dei? Perguntou a avô. Não, avô. Está aqui. Então, por que você está chorando de novo? É que se eu não tivesse perdido o que o papai me deu, eu teria R$2,00. Planejamento do texto. Então, lá no planejamento é muito importante se prestar atenção, porque lá está tudo que você tem que fazer no seu texto. Primeira coisa. Em relação aos personagens, ele escreva o cenário antes de iniciar o texto. Cenário. É uma conversa com o Juquinha e o avô dele. O cenário pode ser a casa do Juquinha, a casa do avô. Eles pediam para ele dar uma. Então, eu vou colocar aqui como se fosse a casa do Juquinha. Lembrando que é uma sugestão. Você pode fazer o outro. E a casa tem vários pontos, né? Vou colocar aqui, casa do Juquinha, a nossa sala. Foi na sala. Personagens. Juquinha. E o avô. Aqui, para o avô, você pode colocar o nome para esse avô. Sei lá, João, Antônio, não sei. Eu vou colocar o avô para o cabeça de encontrar ele. Segunda parte do planejamento. Dê um título diferente do título da Neidoc para o seu texto. Lá na Neidoc, o título é uma questão matemática. Aqui, se eu descer atrás, pode mudar o título. Vou colocar, sei lá, pegadinha para o avô. Lembrando que o título está de quarto é o último também. Não precisa ser a primeira coisa que você vai colocar. Continuando. Vou colocar a fala do narrador normalmente, como estava aqui. Juquinha estava chorando muito quando seu avô, não aguentando mais, porque ele chorou, perguntou. Ou a gente pode começar assim. Estava o Juquinha, o avô na sala, ele estava chorando muito, e seu avô perguntou. Lembrando que é parágrafo. Então, vou ter que colocar lá um espacinho de um ou dois vezes. Aqui, eu vou colocar uma equipe maior, uma equipe maior. Então, vou colocar assim. Sala. Junquinha. E o avô. O menino não parava de chorar. O menino não parava de chorar. O menino não parava de chorar. Quando a avô perguntou. Dois pontos. Lá no terceiro, a fala, a gente vai diferente. A gente só coloca a parágrafa, a travessão e a fala. Antes disso, a gente tem que escrever o geal, tentando o nome do personagem que fala. A gente vai continuar essa reprodução no próximo vídeo. Continuando. Então, essa parte 2 do vídeo, terminar a compressão da produção. Então, como eu tenho que ir lá no modernamento, fala assim. Escreva os diálogos, indicando o nome dos personagens que fala. Então, aqui. Primeira fala é do avô. A única coisa que você tem que fazer, antes de copiar a fala lá, é colocar quem está falando. O avô. Então, o avô, dois pontos, travessão e copia a fala normal. Você pode fazer algumas mudanças na fala também, mas deixa que ela signifique a mesma coisa no final. Por que você está chorando, Juquinha? Aí, aqui entra outra parte do planejamento que é. Indica entre parênteses, gestos e movimentos que os atores devem fazer. Então, se você for na pressa de teatro, um ator já vai ficar conversando com o outro parado, sem fazer nenhum gesto, né? Porque é como se fosse a simulação de uma situação real. Então, quando o avô fala assim, por que você está chorando, Juquinha? Aí, eu coloquei aqui, passando a mão na cabeça do neto. Isso é uma ação que ele está fazendo. Então, ele tem que ficar entre parênteses. Continuando, aí Juquinha vai responder. Eu perdi um ar e um real que tem aí no meu pai. Expressão de tristeza e enxugando as lágrimas. Se ele perdeu uma moeda, ele não vai ficar feliz, ele vai ficar triste. Então, você vai colocar algum gesto que dê essa ideia. Continuando. O avô. Toma aqui um real. Pronto. Nada de choro. Resolvi. Aí, o avô disse sorrir. Aí, agora fala do narrador. Então, você vai colocar parágrafo e colocar falo do narrador. Pouco depois, né? Falta chorar. Continuando. Aí, o avô vai falar. O que é isso, Juquinha? Perdeu o meu real que te dei? Com expressão de preocupado. Expressão de preocupação. Aqui, o gesto com bem pode ser louco. Aí, o Juquinha vai falar. Não vou voltar aqui. Uma cara de chateado. A gente até pode colocar assim. Tá aqui. Ou ele mostrando a moeda que o avô deu. Ou assim. Continuando. O avô fala. Então, por que você está chorando de novo? Com expressão de dúvida. Aí, agora eu vou continuar. Com o narrador, já expliquei. Vou apagar. A última fala ali foi do avô, né? Aí, agora a gente vai ver a última fala do Juquinha. Então, eu vou colocar lá, Juquinha. Lembrando que aqui não precisa colocar parágrafo. Eu vou colocar o nome antes de quem está falando. Tragação e a fala do Juquinha. Bom, é que se eu não tivesse perdido aqui, papai. Deu o período de hoje. Se ar, você acorda. E aí, agora? Essa foi a última fala, porque a gente pode colocar assim, ele fazendo o gesto, vai colocando a mão na cabeça. Aí, aqui a gente termina o gesto. E aí, como a gente viu lá no vídeo, no livro, toda vez que você terminasse o texto teatral, a gente colocava lá, caiu, colando, fio. Aí, outra coisa importante que tem lá é o planejamento do texto. É assim. Faça o texto de acordo com as características do gênero de gestão do estudo, então tem que ter lá cenários, personagens, indicar o nome do personagem que fala nesse diálogo e colocar parênteses e sugestos e movimentos. Como eu falei, o autor não vai falar parada, né? Não cuide a história, mas você pode recitar informações e detalhes, seja gratuito. Então, você não podia criar outra redota e fazer o texto de acordo com a partir daquela que já tem lá, você ia criar outra. Bom, espero que tenha ficado claro, que todo mundo tenha entendido. E até a próxima. Tchauzinho.